Toph, quando eu fui à cidade, achei uma coisa que você não vai gostar. Bom, o som é de uma folha de papel, mas eu acho que você está falando do que está escrito nela. Eu tenho a impressão que você acha que o que estão fazendo não é perigoso, né? Legal, então... O que é isso? Ah, eu sei lá, Katara. Agora é sério. O que é com vocês? Eu sou cega. Legenda Adriana Zanotto